Fala minha rapaziada, como que vocês estão? Todo mundo tranquilo? DPN na área trazendo mais um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui para mostrar para vocês a CB Twister SE versão especial Certo rapaziada? Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês apenas algumas informações técnicas sobre a linha Honda 2020 Naked Certo rapaziada? Então se você querer saber o preço dessa moto vai estar tudo na descrição desse vídeo E algumas coisas que eu esqueci de falar também eu vou deixar na descrição E vamos lá que nesse vídeo a gente tem muita coisa para falar sobre essa moto aqui rapaziada Então vamos lá família falar para vocês aqui já sobre essa CB Twister versão SE versão especial Essa moto já vem com garantia de 3 anos e a troca de óleo é grátis durante as 7 primeiras revisões Certo rapaziada? Então essa moto ela vem aí disponível somente nessa cor O que é o único aí dessa marca, dessa versão especial Honda Que é um grafismo exclusivo inspirado no estilo race Que proporciona um visual mais esportivo para essa moto Então é uma CG aí né É uma CB Twister né 249,5 cilindradas Com seu tipo de motor OHC monocilíndrico 4 tempos arrefecido a alta bem E sua potência máxima chega a incríveis 22,4 cavalos Tudo isso a 7500 RPM rapaziada Na gasolina Se você abastecer no álcool ela vai ganhar um pouquinho a mais Ela vai ficar com 22,6 O que não é uma diferença muito absurda assim né E transmissão de 6 marchas né São 6 velocidades Seu combustível é gasolina e álcool Ou seja uma moto flex Você pode abastecer ela tanto no álcool quanto na gasolina Uma das vantagens dessa moto aqui É o tanque dela É um tanque muito grande rapaziada Que proporciona para vocês aí né Um abastecimento de 16,5 litros Principalmente se você é um cara assim como eu Que gosta bastante de viagens E não quer parar em todo posto para abastecer Ela vai te proporcionar uma viagem mais longa E mais confortável relacionada a segurança Que ela vai te passar por ter um tanque maior Certo rapaziada Sua distância do solo aí Ela é bem baixinha É 192 milímetros É uma moto baixinha para você aí Que tem a mesma altura que eu Seu 1,70m 1,72m Seu peso é levinha 137 quilos E também tem o sistema Kombi Brake né Que é o sistema aí que Kombi Brake Essas são duas versões Esse é o sistema ABS e o Kombi Brake Nesse sistema aqui A ABS vai impedir a roda de frear De parar Então tipo assim Se você frear com emergência A roda não vai derrapar Tudo isso para garantir a Pilotagem com mais segurança Para o seu piloto Transmissão de 6 marchas né Um câmbio que proporciona melhor desempenho Durante as retomadas Ou seja As marchas delas são mais curtas Porém Ela tem uma marcha A sexta marcha Que ajuda a não forçar o motor Quanto mais você força o motor Mas a moto consome gasolina É uma desvantagem da Phase 250 da Yamaha Porque são apenas 5 marchas E as marchas são bem extensas O que faz a moto Ficar sempre em rotação alta Então essa moto aqui Te proporciona a sexta marcha O que ajuda se você Querer buscar por mais É a economia Ela já conta também Com o seu painel digital Marcando também As informações essenciais né Que é um painel moderno Tecnológico e totalmente digital Que oferece a leitura rápida E fácil para o piloto Então no seu painel Ela também parece um pouco Com a CG-160 Onde está mostrando ali O RPM né Lembrando ali Que os seus cavalos máximos Ela entrega na potência De 7.000 RPM Que é os giros aí Por minuto Então ela vai contar ali O RPM O girozinho lá em cima Parece que tem um volume ali Então sempre muda a marcha Quando chegar em 8 ou 9 Para não forçar muito o motor Lembrando que ela marca também A quilometragem E o trip Marca também o combustível Neutro Injetor de gasolina Farol alto Seta E o sistema ABS Também parece aquela marca ali Lembrando que se você Querer saber mais Sobre essa moto Principalmente sobre o preço dela Está na descrição desse vídeo Entre outras coisas Que eu vou colocar também Se eu esquecer de falar aqui Certo rapaziada Agradeço a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Se não é inscrito Se inscreva no canal Me ajuda a bater a meta Dos 20 mil inscritos Beleza E no próximo vídeo Eu vou estar falando para vocês Mostrando Trazendo aí a versão Da Twister CB Twister Versão É Esse Amarelo Perolizado É isso mesmo A versão ABS Amarelo Perolizado Então no próximo vídeo Vem novidade para vocês E vou passar as informações técnicas Sobre essa versão Que é um pouquinho diferente Da versão SE Certo rapaziada Agradeço a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Tamo junto Siga o Instagram no canal DPNM1Oficial Que eu vou deixar na descrição Desse vídeo Valeu Obrigado por ter assistido até aqui Tamo junto Até o próximo vídeo E dei E aí E aí Obrigado.